Olá, minhas irmãs e meus irmãos de alma, esse texto do Vital eu diria que veio complementar o texto anterior dele, com o título Aprenda a Criar. Eu fiz a narração desse texto, vou deixar na descrição e nos cards acima o link, caso queira rever esse vídeo. Agora, caso você não se lembre exatamente do conteúdo do vídeo anterior, ou se é a sua primeira vez aqui, recomendo que pare esse vídeo aqui, vá lá no vídeo com o título Aprenda a Criar, e em seguida retorne neste vídeo, porque aqui ele deixa mais detalhadas as explicações sobre fractais, que ele se refere no vídeo anterior citado, Aprender a Criar, esse é o nome do vídeo. Procurar na playlist do Vital, vai estar lá, você vai achar, se não me engano é o segundo de cima para baixo. Bem, sem mais enrolação, vamos à narração deste mais novo texto do querido Vital Trose. Texto de hoje, referente ao dia 28 de abril de 2021. Vamos ao título? Comunicações espirituais. Amados, a abordagem sobre fractais da alma causou muitas dúvidas entre os leitores. É compreensível, pois o tema ainda é novo, mas é impressionante como as pessoas começam a expandir a sua consciência, e com isso também o interesse sobre quem somos de verdade. Baseado nos questionamentos recorrentes, hoje vamos esclarecer um pouco mais sobre o tema. Antes de tudo, que fique bem claro que o espírito é um só, portanto único. É uma consciência que continua a evolução. Como consciência, é também ilimitada, podendo estar em qualquer lugar nos universos infinitos. Como consciência, não tem forma e não tem peso. Não precisa se deslocar como um objeto, mas apenas com a intenção. O universo é infinito, mas a velocidade com que essas consciências podem se locomover é incompreensível para a mente humana. Fiquemos apenas com aquilo que podemos compreender. Há em todos os planetas, estrelas, galáxias, universos e multiversos, portais estelares, Stargates, que ligam as dimensões diversas de todos esses mundos. Por isso, a distância de 500 mil anos-luz, por exemplo, pode ser vencida em poucos minutos. Quando a Terra estiver plenamente dentro da quinta dimensão, todos nós poderemos viajar pelas estrelas através desses portais. Então, como estamos, já na transição para a quinta dimensão, não está longe o tempo em que poderemos experimentar tudo isso. Estamos no trampolim nos preparando para o grande salto quântico. Tudo se acelera agora, e esta é a razão de tantas informações liberadas para a humanidade. Então, voltando ao tema de hoje, o Espírito Uno sempre esteve um com a fonte e com o Criador. Esse Espírito é você, poderoso e grande, mas seria enfadonho se ele ficasse apenas nesta condição eterna. Então, há um movimento constante em toda a criação divina. Tudo gira e anda. A criação não cessa. Os mundos se movimentam em espiral e, com isso, os planetas se formam nas periferias das galáxias, através da poeira cósmica e dos gases em movimento. Escuros e com pouca luz, são apenas planetas. Na medida que a espiral os puxa para o meio da galáxia, eles recebem mais luz e começam a brilhar. Gradativamente, passam para uma supernova e depois se transformam em estrelas em um sol. Um dia, a estrela chega tão perto do sol central da galáxia, ponto que a ciência chama de buraco negro. E esse vórtice energético engole a estrela e ela desaparece. Na verdade, ela é dissolvida e transformada em poeira cósmica, que vai para a periferia da galáxia, puxada pela força centrífuga, e fica girando e se movimentando até se agrupar novamente e iniciar o processo de formação de um novo planeta. Esse mesmo processo acontece entre as galáxias e os universos. Também entre os universos com os multiversos. Tudo isso forma o universo infinito. Este é o brinquedo disponível para que os espíritos tenham uma ocupação. Então, o espírito pode se dividir em várias superalmas a fim de atuar na criação desses planetas, estrelas e até mesmo galáxias. Certamente, só é permitido para aqueles espíritos que já atingiram uma graduação mais elevada. Um exemplo é a nossa galáxia, Via Láctea, que é uma criação do Cristo Cósmico, Sananda, o fractal conhecido como Jesus Cristo ou Cristo Planetário, pois ele corporificou aqui entre nós há dois mil anos. Não temos ainda informação se há ou não um limite de quantas superalmas o espírito pode deslembrar-se, mas isso não importa, pois que diferença faz se são dez ou cem? Cada superalma tem a permissão de criar galáxias, estrelas e planetas. Para povoar todos os planetas e estrelas, a superalma pode se desfragmentar em muitos fractais de si mesma, mas também pode enviar fractais para outras galáxias. Isso nos dá a entender que não é necessário ter mais que um fractal da mesma superalma no mesmo planeta. Há tantos mundos que cada um oferece aprendizados diferentes. Cada fractal fica muito limitado e esta é a razão do aprendizado, pois são as suas experiências conseguidas que serão integradas à superalma. Esta também é a razão da necessidade da ascensão de cada ser humano. Ascensão é quando um aprendizado está completo, por isso nem todos os humanos farão a sua ascensão agora. Pelas informações que nos foram autorizadas, a população da Terra era de 35 bilhões de fractais, entre encarnados, 7 bilhões e meio, e desencarnados, 27 bilhões e meio. Existem centenas de bilhões de galáxias somente neste universo, conhecido como Nébado, mas uma razão para justificar que não é necessário mais que um fractal neste minúsculo planeta. Outra dúvida que muitos colocaram em seus comentários é como nos comunicamos com além. Essa comunicação é com outros fractais nossos? A resposta é não. A comunicação é muito vasta, mas podemos resumir em três situações predominantes. Por muito tempo, a consciência humana esteve tão limitada que a maioria das comunicações ditas espirituais se deu através de outros humanos desencarnados, todos eles habitantes do astral da Terra, ou seja, nos diferentes níveis do umbral. As incorporações psicofônias geralmente se davam através de espíritos da quarta dimensão. Isso o kardecismo informa claramente. Nos últimos tempos, as comunicações também se dão com espíritos de dimensões acima da quarta dimensão, não necessariamente através de incorporações, pois um espírito pertencente às dimensões superiores não consegue se adensar o suficiente para tal. Então ele usa o sistema holográfico e assim pode até se manifestar através da psicofônia. Mas o método mais utilizado é a canalização. A canalização possibilita que um espírito mais elevado possa dar o seu recado sem a incorporação. Por isso, é preciso que o canalizador esteja sempre em vibrações idênticas, pois ele vai atrair um mentor que está na mesma frequência que ele. Ali também está o perigo, pois o canalizador que está numa frequência mais baixa pode facilmente ser enganado por um malfeitor. E por fim, com a expansão da consciência, estamos aprendendo a canalizar diretamente do meu eu sou, ou seja, da nossa superalga, que é a mesma coisa que canalizar diretamente da fome. Essa comunicação já está sendo usada por muitos encarnados. Na medida que expandimos a consciência, ela sobe daquele 1% ou 2% limitado e ao romper essa barreira dos véus, acessa a sua própria versão superior. A superalma substitui então a necessidade de ter o auxílio de espíritos e guias abnegados ou mentores como os conhecemos. Certo é que eles continuam no auxílio sempre que for necessário, mas podemos dar um pouco de folga para aqueles que tanto nos auxiliaram nos primeiros passos dessa ascensão. Visto isso, podemos interpretar como desnecessária a comunicação com os outros factais nossos que estão também em aprendizado pelos mundos afora. Não se preocupe caso você tenha dificuldade de entender tudo isso. O aprendizado é contínuo em breves tempos. Tudo vai ficar cada vez mais claro e de fácil entendimento. Eu sou Vital Proust e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Meus queridos, tenho uma nota aqui para entregar a vocês. Está sendo organizada uma grande meditação para o dia 8 de maio. Fiquem atentos. Esclarecimentos alguns dias antes da data. Essa frase foi ditada por Vital. É do texto do Vital. Agora eu vou dar um recado meu. Meus queridos, sobre a meditação mundial que o Vital se refere aqui nesse texto que eu acabei de falar, vou deixar no primeiro link da descrição deste vídeo, caso você deseje de coração fazer parte desta incrível meditação mundial de dia 8 de maio. Eu estarei lá juntamente com os demais irmãos em prol de todos nós em Gaia. Então, meus irmãos, deixo com todos vocês um grande abraço. Fiquem com Deus, Pai, Deus, Mãe e Namastê.